Mas depois gravações, cara. Foda-se, que chato eu. Tá sempre a gravar, caralho. Foda-se. Estás a filmar o vencedor do prêmio? Ah, mas para com isso, cara. E o discurso? Onde é que estás? E o discurso? Não fiques nervoso, mano. Deixa-me trás de Deus. Quem é que vai... Quem dá a revelação esta tarde? É o Tonio. Olha o seu mau vencedor, mano. Este gajo não vai falar. Vais a viagem toda aqui, caralho. Põe-te a andar, meu. Vai lá para a frente, filma outra pessoa.